Mais de 3 milhões de hectares da Amazônia Legal foram destinados para a preservação ambiental e reforma agrária. Para você ter uma ideia, isso representa uma área do tamanho da Bélgica. A regularização foi assinada hoje. A maior parte das terras é para a conservação do meio ambiente. A Amazônia Legal é formada por nove estados, os sete da região norte, além do Mato Grosso e do Maranhão. Nesse espaço existem terras da União que precisam ser identificadas, medidas e regularizadas. Nesta quarta-feira, mais um passo foi dado neste sentido por meio do programa Terra Legal. Uma área do tamanho da Bélgica na Europa foi regularizada. 3 milhões de hectares foram destinados para áreas de conservação ambiental no Amazonas, Pará e Rondônia. e outros 155 mil hectares desapropriados para a criação de uma floresta estadual no Acre. Também foram destinados 86 mil hectares para a reforma agrária em cinco municípios do Amazonas e do Pará. Nesse sentido, um dos grandes objetivos constitucionais estabelecidos para a reforma agrária, que as terras públicas prioritariamente sejam destinadas para a reforma agrária, está sendo cumprido aqui nesse ato. Elisete e Maurício moram e trabalham no município de Itinga, a 650 quilômetros de São Luís, no Maranhão. Eles representaram os agricultores que vão receber títulos de terra pelo programa Terra Legal. Elisete, que cumprimenta a renda com a criação de cabras e bodes, explica como a produção é comercializada. As pessoas costumam ir até na nossa casa para procurar e daí a gente vende o consumo da carne. Na nossa região, a preferência, inclusive, é pela carne do bode, né? Da cabra. A ovelha tem saída também, o carneiro tem saída, só que menor. O programa Terra Legal já regularizou cerca de 9 milhões de hectares na Amazônia Legal. A meta é chegar a 55 milhões de hectares até 2017. Estas áreas estão sendo destinadas, respeitando todos os marcos legais, para territórios indígenas, para comunidades quilombolas, assentamentos em reforma agrária, projetos ambientais, ativos ambientais, de conservação ambiental, de tal forma que nós possamos, com este trabalho, colaborarmos na construção de uma agenda que dê estabilidade fundiária e com isso paz e uma agenda positiva de desenvolvimento para este pedaço da Amazônia Legal. A ministra do Meio Ambiente afirmou que o Terra Legal associa a regularização das terras e o desenvolvimento sustentável e adiantou o que vai ser feito nos 3 milhões de hectares destinados para áreas de conservação ambiental. Essas áreas são de uso sustentável, em parte do Serviço Forestal Brasileiro para exploração de madeira, exploração sustentável de madeira, e outras áreas para o Instituto Tico Mendes, que vão fazer, os dois institutos vão fazer os estudos para poderem criar as unidades de conservação. As áreas protegidas com finalidades específicas, sem conflito, já com a terra titulada e destinada ao Ministério do Meio Ambiente. Obrigado. Obrigado.